E aí pessoal, o tratorzinho que tá trabalhando, tá aquela curva de baixo ali, já gradiou quase tudo Veja a hora deles pegar aqui pra cima pessoal, é que pegar pra cá Esse aqui, esse aqui tem um resto de mil perdido aí, os porcos ficam batendo aí e não vai na ceva, fica insistindo aí Mas agora com eles gradiando essa terra aí, já gradiou quase metade aqui da uma curva Daí até amanhã já gradi nessa curva e depois da manhã já rebenta ali pra cima, aí eu quero ver Pessoal, eu trouxe um trato um pouco diferente hoje, tá? Papo na ceva, chegar ali, chegando na ceva eu mostro pra vocês aí Já vai se inscrevendo aí pessoal, deixando o like, tá? Compartilhando os vídeos com os amigos aí, me seguindo no Instagram pessoal Aqui ó, rastinho de leitão da porca que veio ontem na caçada, atravessou por aqui e levou os porquinhos embora Dá até pra ver o rastinho, desce por aqui, entra, passa ali no mesmo trio que eu entro aqui e desce pra ceva e depois some Pessoal, depois eu vou descer pessoal, pro lado de baixo do varjão ali, lá naquela antiga ceva minha lá Trouxe um pouco de trato aqui pra ela, que eu vou jogar lá pessoal Vou andar lá se tiver fuçado, tiver algum vestígio de porco recente lá Vou jogar naquela árvore de novo lá, onde tem o estaleiro pronto E vamos ver o que vai virar, beleza pessoal? Vou descer ali, chegando ali, já mostro pra vocês aí Tchau 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 E aí meus amigos, cheguei na ceva virado, como sempre a gente só acha raça de porco pequeno aqui de leitão, mas não tô vendo não só raça de porco maior e eis nada, pessoal falo pra vocês que não compensa fazer isso daqui e não compensa mesmo não adianta isso daqui, aqui onde eu caço, não compensa as carreiras batido pra cima também olha aí, como que tá ficando deitando tudo no mato carreira de cima também tá bom olha aqui como é que tá ficando vou falar que não é mentira passa pra aqui vai pra lá um que sobe e um que vem de cá três carreiras de porco que desce e tem isso daqui o principal dele que é por dentro do túnel e tem esse aqui também que tá começando a passar só, vou tratar aqui vou mostrar o trato que é pra vocês beleza deixa eu abrir o saco aqui vou ficar uma mistureira aqui, pessoal vamos ver se fica bom, né eu acho que vai dar resultado na antiga ceva lá deu resultado vamos ver aqui olha aí, pessoal milho, quirela e abóbora será que vai dar bom? é, vamos ver, né, pessoal acabar de tratar aqui e já eu volto aí, só tratada uma asabóbora que tinha na roça lá veia peguei, piquei aí joguei o quilero no meio o milho minha soja acabou preciso comprar mais pra misturar que aí dá um trato bem mais reforçado beleza, pessoal eu não vou pra cama de trilho hoje não tô querendo ir caçar hoje mesmo onde a porca, pessoal tava ali, ó a caçada parou ali ali ela ficou depois ela me percebeu desceu pra baixo e chamou os leitão pessoal capaz de hoje eu voltar pra caçar à noite aí eu volto com vocês à noite aí beleza, pessoal e também ontem a chuva achei que ia chover, né vocês viram que eu desci correndo com medo da chuva porque esses dias eu já fiquei muito doente ficava pegando serena e chuva aí não quis arriscar vim embora e na verdade não choveu nada acabou aí perdendo a caçada mas tudo bem, né, pessoal isso acontece fazer o que? olha aí que onde isso tá coçando, ó vem nessa ervinha isso que desce daqui, ó aí os que vem de cima, pessoal eles me percebem e param mas fazer o que, né pessoal eu vou descer ali embaixo num varjão ali já eu volto com vocês aí e nesse tempo que eu vou pra lá já vai se inscrevendo aí deixando o like aí, beleza? segue lá no Instagram os links vão estar na descrição do vídeo beleza, pessoal? e lembrando, igual eu falei no vídeo passado aí que eu vou rifar meu Red Dot quem acha que eu devo rifar aí dá um toque aí, tá? falei aí o preço dele aí tá mais de R$1.100 R$1.100 aqui no Brasil tá? chegando até R$1.300 no mercado livre pode pesquisar aí Red Dot Vector Ops geração Maverick geração 2 pesquisem lá que vocês vão ver quem tiver interessado aí dá um toque R$20 cada número da rifa, tá? 50 númerozinhos só rapidinho vende rapidinho eu já entrego ele pro ganhador beleza? prete tudo por minha conta beleza, pessoal? é isso aí então alô tô indo ali é, pessoal já cheguei aqui vou jogar o tato aqui mesmo, pessoal agora eu vou andar pra baixo pro breve vamos ver estaleirão estaleirão, né? matou a porcona matou a minha bem ali quem lembra desse vídeo melhor vídeo meu aí do canal mais de 400 mil visualizações aí pessoal quem assistiu esses vídeos procura os vídeos mais antigos aí, tá? tem vídeo bom aí vamos ver se vai achar algum vestígio por aqui, pessoal assim que eu achar algo eu volto com vocês beleza? tô entrando pra cá mais pra frente que é onde tem o brejo e vamos dar uma olhada pra ver o que que vai ter pra cá porque porco lá de baixo tem porque eu vi o rastro da estrela na estrada eu não sei se tá pra cá ou se tá lá pra mais pra varja ali beleza, pessoal? até já então deixa eu achar algo desde ali eu volto com vocês aí, pessoal? achei uns rastros aqui só que mais velho que tá entrando pro brejo nesse bebê do das vacas aqui agora eu não sei, pessoal andei bastante aqui não tem muito vestígio desde novo, não esses rastros aí são os mais novos que eu achei até agora mas eu criei que se tiver, pessoal tá pra cima do outro lado desse mato aí tá esse outro lado do mato do mato aí ó, vou dar uma voltinha vamos ver se eu acho mais algum vestígio melhor que esse porque tem rastro que eles entrou na porteira aqui na porteira aqui na frente rastro desse que eles entrou aqui hoje da noite passada mas agora eu seguindo aqui eu não acho mais nada só achei aqui no li porque aqui antes era um brejão você lembra? os porcos ficavam fuçando aqui o coxo de trato era ali mas agora vamos ver vou tentar dar uma mais uma andada aqui vamos ver o que que eu consigo achar beleza? pessoal achei até um carreirinho mais ou menos aqui é né 10 que vem travessa aqui passo por aqui também atravessa o corco aqui é o que veio de lá de cima eu acho que é o dia que eles desceram eles vêm passaram por aqui pisaram por cima aqui saíram pra lá do fulgão do formigueiro aí eles atravessaram aqui o terraço deles aqui atravessou aqui um brejinho eles vêm daqui o carreiro dele é aqui pega por aqui e vai embora sai lá na estrada ali já aonde que eu vi o rastro dele beleza pessoal pessoal vou encerrar o vídeo por aqui vem cá ajeitar as coisas pra de noite tentar mais uma caçada beleza pessoal fique ligado nos vídeos não esquece de se inscrever no canal deixar o like compartilhar os vídeos com seus amigos segue no instagram pessoal como eu falei querendo rifar o meu head dot quem quiser é só entrar em contato beleza falou então é nóis e e e e e e e Tchau, tchau.